Deus tem me sustentado Deus deu meu esposo, Ricardo E foi ele que levou pra ele Ricardo foi a resposta das minhas orações E do jeito que eu pedi pra o Senhor, o Senhor me deu ele E o Senhor pediu, Ricardo Quem sou eu pra questionar o querer de Deus? Deus me deu, Deus tomou, obedito seja o nome do Senhor Jesus Eu estou aqui porque o Senhor me sustentou Meu esposo deu a vida por mim, pra mim estar aqui Porque ele sabia do chamado que Deus tinha na minha vida E ele foi o alicerce do meu ministério Muitas das vezes eu pensei em desistir, em parar E o Ricardo foi minha coluna Eu estou aqui por causa de Deus e por causa do meu esposo Eu estou aqui porque eu preciso concluir a obra na terra Onde eu ouvi a palavra, nós somos a última geração Eu estou feliz porque daqui a pouco eu vou encontrar com meu esposo Deus, ele é fiel Hoje eu sei o que é o amor de Deus, o que é o cuidado de Deus pela minha vida Em nenhum momento eu questionei Deus Em nenhum momento eu falei porquê Deus Eu só agradecia Deus Porque meu esposo está com Deus E eu falei pro Senhor, eu vou lá Jesus, eu preciso ministrar Era pra mim estar em Pernambuco ontem E eu falei, eu não vou Jesus, eu preciso estar amanhã na minha igreja E eu quero te dizer nessa noite Pare de questionar com Deus Pare de falar que não vai mais cantar Que não vai mais louvar Que não vai mais pregar Porque o Senhor não te abençoa Você está aqui porque Deus te deu a vida Você está respirando porque Deus Ele te deu esse privilégio Então ainda dá tempo de você rever o que você está fazendo Deus, ele recolheu meu esposo no tempo oportuno Ele quis assim E eu quero te dizer nessa noite Se o Senhor te chamar hoje Você está preparado pra subir Se o Senhor te chamar hoje Você está preparado pra subir Adore mais a esse Deus Meu esposo não queria me ver triste Eu falei pro Senhor que muitas pessoas não vão entender o meu luto Porque eu não vou parar Eu falei pro inimigo hoje Você perdeu mais uma, diabo Porque eu estou de pé Quem me deu a vida foi Jesus E só Ele pode te amar Meu esposo falava pra mim Ame mais Jesus, Sulamita Não ame eu primeiro Ame primeiro Jesus E eu amo Ele E eu quero louvar um louvor Pra te adorar ao vivo Porque eu vivo pra adorar ao Senhor Jesus está voltando, irmãos Viva pra Ele Louve pra Ele Cante pra Ele Não foi o homem que morreu na cruz por você Foi Jesus Jesus morreu por você Jesus morreu por você Jesus deu a vida por você Então pare de questionar a Deus Pare de se rebelde com Deus Pare de questionar a Deus Agradeça mais Ame mais a esse Deus Eu não questiono com Deus Porque Deus tirou o Ricardo de mim Porque eu vou me encontrar com Jesus E com meu esposo Porque meu esposo está na glória Então ame mais a esse Deus Aleluia Meu coração é teu Deus é teu